É impossível pensar no vestir sem pensar em lã e sem pensar em têxteis de lã. Mas a lã enquanto fibra de têxtil é uma matéria fantástica, sobretudo só o facto de ser renovável e de ser biodegradável. Portanto, é possível transformar a lã em fico de uma forma muito pouco poluente. Quantos fios aqui são necessários para se fazer o gurelo? Para a largura de 2 metros são 2.400 fios. O André, o João e outros operadores, aqui toda a gente sabe fazer tudo. Obviamente não tens questões das fibras plásticas ou sintéticas de todo. É uma fibra absolutamente natural e, portanto, biodegradável. Portanto, a nível doméstico também tem todas estas vantagens. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que estes materiais que são tão antigos, se escolherem um material destes, ficam a ganhar em longevidade. E também ajudam as economias. Quando vou às lojas comprar fio, normalmente nem é de lã e quando é de lã não é portuguesa, são marcas estrangeiras. Tinha que conseguir criar um fio de lã com lã portuguesa. Isso não podia ser impossível. Mas isto é uma invenção do caraço? Não foi invenção. São formas de conservar aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. E aí Se inscreva no canal. Estou aqui então com o rei do Borel, João Clara, o meu mais novo amigo, que dá luz a esta empresa desde 1925, que foi fundada pelo seu avô, não foi? E como está tudo muito bonito, eu trouxe uma joia para estar ao seu nível. Muito obrigado. Estar aqui assim. Muito observadora, muito obrigado. Ah pois, claro. Diga-me uma coisa, isto que nós temos aqui, que só me potei saltar aqui para dentro, isto já levou uma lavagem, não é? Sim, é lã da nossa região, é lã da nossa raça autóctone, Bordaleira Serra da Estrela, já lavada. Mas ainda falta lavar de novo. Vai levar uma lavagem final, mas a parte importante da intervenção da lavagem já foi feita aqui, em que cerca de 40% da gordura e 10% da sujeidade foi retirada com essa lavagem. Agora, depois da lavagem, temos aqui as três cores bem visíveis, da lã Bordaleira Serra da Estrela. Vamos fazer a seleção da mesma, por cores e por partes do corpo do animal. Porque cada uma tem um comportamento e um destino diferente. Ah é? É, porque a zona lombar é uma lã mais fina. Mas vocês conseguem perceber? Tem-se alguma perceção na forma como nós tocamos, claro, sem aquele rigor de separar ao milímetro, mas vamos conseguindo fazer as tais separações e seleções para dar o fim que nós desejamos. Aqui, neste caso, as cores naturais são o castanho, o branco e o sorrobeco. O sorrobeco, diga, espera lá, espera lá que essa cor não existe na paleta. O que é que é o sorrobeco? É uma cor neutra, que é esta. Sorrobeco? Sim, sorrobeco, é uma cor que nem é branca nem é castanha, é esta cor intermedia. Ah não, é carne, é peixe, é camarão. Exatamente, é quase, é quase. E então, vamos partir para a carnação. Esta é a cor sorrobeca e que vamos fazer um fio com esta cor. Fazemos um castanho, fazemos um branco e fazemos o sorrobeco. E agora vamos para onde? Vamos para a carnação. O que é que é a carnação? Vamos abrir esta lã toda, para que ela fique quase como um tapete rendado. E vamos começar a formar o fio. Ah, e a minha máscara tecida furou o dedo na roca. Antigamente era feito na roca manualmente. Hoje há carnações ainda mecânicas antigas que fazem este tal dito fio, já com alguma melhor perfeição. Mas o sistema é igual, o sistema é igual. Formamos o tecido, formamos a bobinagem e vamos começar a operação, que é o princípio da hordiçagem. Pois é que vamos para o teatro. Começando pela lã enquanto matéria prima têxtil, ela de facto também é muito antiga. As ovelhas foram domesticadas há 10 mil anos. A presença da lã no contexto da Península Ibérica data do Neolítico, portanto, desse momento, do tal momento de sedentarização e resulta de uma estratégia, digamos, de racionalização dos recursos. Portanto, há ovelhas, as ovelhas produzem leite, produzem carne também, são necessárias para as pastagens e a primeira latência em relação à ovelha é que ela tem que ser retirada para a saúde da ovelha. Portanto, o ser humano percebe isso e começa a pensar esta matéria prima do ponto de vista orgânico e material e aproveitá-lo para o seu próprio vestuário. O Burel é, já depois da fundação da nacionalidade, agora reportando a Portugal, uma das principais têxteis de produção nacional. Ele está presente em muitas fontes, aliás, há estudos bastante interessantes e coesos sobre essa temática. E, inclusive, o Burel é, durante a Idade Média, da Baixa Idade Média, o têxtil do luto. Faz-se luto vestindo Burel. E porquê é que se faz luto vestindo Burel? Porque o Burel é um tecido grosso, áspero e há uma ideia relacionada com o luto de mortificação do corpo, de penitência. É por esse motivo que, por exemplo, também as ordens franciscanas, as ordens religiosas medievais, se vestem de Burel. O que distingue os meus fios, todos os fios quaisquer que encontro numa loja, é que os meus fios são mesmo feitos de lã portuguesa. E eu sei-te dizer o número do brinco da orelha das ovelhas, se for preciso, que estão neste lote de fio. Quando comecei a tentar trabalhar com lãs de cá, tinha limitações porque as fábricas não me aceitavam trabalhar lotes pequeninos. E, por outro lado, continuava a percorrer o país e a tentar aprender os processos manuais. Ou seja, perceber se havia diferenças regionais na maneira como a lã era trabalhada de forma artesanal e tentar incorporar isso depois nos meus processos industriais. A lã divide-se em vários tipos. Tanto a lã portuguesa, aí não é diferente da lã dos outros países, normalmente ela é classificada em vários géneros. Há as lãs mais grosseiras, que nós cá em Portugal chamamos churras. Depois lá há as lãs intermédias, digamos assim, que nós chamamos bordaleiras ou cruzadas. E depois temos as lãs merinas. Por que é que a lã portuguesa não era usada ou não é procurada pela nossa indústria? Porque ela não é uma lã muito suave. E hoje em dia, quando as pessoas vão comprar roupa, para já, às vezes se preocupam se é lã, se é acrílico, se é poliéster, se não sei o quê, não é? Quando vão à loja comprar uma camisola, aquilo que pensam sempre é no toque. Não pensam, se calhar, que uma camisola super macia, no ano seguinte vai estar cheia de borboa toda deformada e pronto, a pé para o lixo. E que uma camisola de 100% lã, que se calhar implica pôr uma t-shirt ou uma blusa por baixo, vai estar pronta daqui a 10 anos. O que me interessa é trabalhar para um público que queira ter aquela mesma camisola daqui a 10 anos. Muitas das lãs portuguesas ficam no campo. Sobretudo as lãs churras, os produtores têm pequenos rebanhos e não conseguem escoá-las. Portanto, elas apodrecem no campo, tornam-se um problema, tornam-se um desperdício. A minha ideia é valorizar não só a história, como o facto de eu conseguir fazer tudo em Portugal. Portanto, acaba por conseguir ter um produto que é rastreável e que tem uma pegada ecológica o mais mínima possível. Nós tivemos dezenas de histórias, centenas de anos de história, que tivemos famílias inteiras centradas em determinados negócios e em determinadas artes de saber fazer. E isso passou-se de geração para geração. Portanto, é esta importância, lanta esta importância em Portugal em particular, de manter este legado, esta arte e também de trazer sustentabilidade a estas famílias e a estas comunidades, especificamente no norte de Portugal. Como em muitos outros setores isto também acontece, se nós deixarmos esta arte morrer, se nós deixarmos este lado manual de artesanato morrer, é uma grande, grande pena para o nosso legado artístico se nós não mantivermos esta arte. João, o que é que está aqui à nossa frente? Aqui temos a conclusão de uma hordiçagem, é uma hordiçagem que vai ser para fazer mantas, manta mais típica. Calma, calma. O que é que é a hordiçagem? A hordiçagem é uma operação que consiste na colocação dos fios na vertical e que temos aqui, neste caso, dois tipos de cores, que é o castanho e o branco e com esta conjugação as cores naturais. Das três, estão aqui duas. E agora vamos unir a teia anterior, que terminou, com a teia que vai começar. Está aqui o moço todo jeitoso, como é que se chama? André. André, meu amigo dos nozinhos. Isto, estes nozinhos, estão para fazer acontecer o que é aqui? Vai sair... Uma capota, um... Não, vai sair aqui uma manta. Uma manta. A manta dos pastores com este desenho típico e antigo. Porque as utilidades tradicionais... Exato, é um complemento, a manta é um complemento do pastor. Além da capa e do trajo da jaqueta, tem também uma manta, que lhe serve em determinadas alturas, muito concretamente no verão, para dormir a sesta, na montanha. Maravilha. E agora, vou passar aqui aos nozinhos. Daqui deste lado, vem um por cima e um por baixo, que são cruzados. Então, ali vem sempre direitinho, porque está aqui seguro. Nas lamelas. Vamos lá ver se eu faço este direito. Já está. Isto é... Desculpem. Isto é logo à primeira. Estou querendo entrar a fotografias comigo. André, eu vou-te ensinar, olha. Apanho aqui este. Não, não. Já estou a suar de buço. João, há pouco fiquei fascinada quando disse ali uma coisa que eu não sabia de todo. Fiquei fascinada por saber que o Borel tem esta capacidade de bloquear o frio, permitindo então os pastores estarem com temperaturas muito baixas e estarem sempre protegidos. Quais são as utilidades primárias para que este material era utilizado? Os pastores usavam com o quê? Usavam no agasalho, para acacimento, depois proteção da chuva. Portanto, era um material também muito resistente para eles, enfim, não andarem sempre a substituir nos seus trajos, nas jaquetas, que eram o que fazia parte dos vestimentos, da roupa do pastor. Era a capa, a jaqueta e as calças de sorrobeco, que tinham que durar um ano e por isso tinha que ser resistente. Tinha que durar um ano? Minimamente um ano, porque era de ano em ano quando se desquiavam as ovelhas que fazia a troca eventual da lã pelo próprio tecido. Eu estava aqui a pensar, eu vi que vocês têm almofadas, têm sofás, têm mobiliário. Eu, se estiver em casa, com as minhas almofadinhas, o meu sofazinho em Borel e de repente estou a beber um copinho de água e, oh, oh, umas goticas. Não entra, fica impremiável e é só limpar e aquilo fica automaticamente limpo e por essa razão, além do trajo do pastor, das outras roupas ligadas ao mundo rural, é também usado hoje na vertente mais contemporânea em roupas com design, trabalhamos com vários designs, em acessórios e também na vertente, devido às suas características, na vertente da decoração e na vertente do isolamento térmico e acústico. Desde o uso mais tradicional do pastor, usar a sua mantinha, na sua capa, no capote, no trajo, na jaqueta. Passa para o uso completamente contemporâneo. De repente temos sofás. Temos roupa. Roupa. Temos calçado. Calçado. Temos calçado. Temos chapéus. Mochilas, malas, tudo. Acessórios, bijuteria, malas. Tapsarias. Incrível. É um império. É um império e ainda tem mais potencialidades que a curto e a médio prazo nós estamos a desenvolver e a descobrir. Mas se fazia bonecas. Também já fizemos pelúas. Se nós pensarmos no padrão alimentar que era pobre em proteínas, mas a proteína principal era a proteína de gado ou vinho, portanto, existe essa ligação que é daí que deriva a utilização das matérias têxteis, de origem animal, tem que ver com a disponibilidade do animal e essa presença na vida das pessoas. Depois, é lógico que aquilo que eu falava da seleção de lã é algo que ainda no século 18 em Portugal se está a reclamar que não é conhecido e que é preciso aprimorar, porque de facto, duvido que uma comunidade rural soubesse que deveria apartar determinadas lãs para vendê-las mais caras. Certo é que é um recurso que está disponível, certo é que existem utensílios também já de longuíssima história relacionados com o trabalho da lã e esse trabalho é possível de fazer em contexto doméstico, pelas mulheres nomeadamente, o processo de fiação que é conhecido e que até há bem pouco tempo, bem no século XX português, era um conhecimento que era tido pelas comunidades e essa lã não era deitada ao lixo, como hoje infelizmente acontece. Portanto, há uma ideia de gestão do desperdício e de utilizar um recurso que está disponível, tem uma função, serve para vestir e se está disponível e tem uma função, é utilizado nesse contexto. Não é possível ter ovelhas só pela lã. Há uma parte dos animais que é efetivamente encaminhada para a indústria da carne. A não ser que nós estejamos disponíveis para pagar a lã a 50 euros o quilo ou a 100 euros mas o quilo que ninguém está, mesmo assim as pessoas preferem comprar poliestra que é mais barato, portanto, não é por aí. Aquilo que eu tento é ter um fio que seja o menos processado possível, ou seja, que a matéria-prima tenha sido manipulada ao menos possível até se transformar no produto final. E, portanto, conseguimos um produto final que não só tem uma pegada ecológica em termos de quilómetros que fez, que é bastante reduzida e que é completamente controlável. Eu posso saber exatamente quantos quilómetros é que tem em cada modelo. Temos um produto que é efetivamente biodegradável e que é feito com um recurso renovável. Podemos lavar que não deita microfibras para o filtro da máquina, que é uma coisa importante. Trabalhamos com fábricas que nos oferecem garantias também de boas práticas. Na tinturaria, por exemplo, pode ser uma atividade extremamente poluente, portanto, é muito importante. E temos também outros cuidados, como não usar amaciadores nos fios. Também não pomos inseticidas nos fios. Portanto, isso são coisas que nem sequer estão escritas nos rótulos, mas são preocupações nossas. Portanto, submeter o fio ao mínimo de processos possível. É uma coisa curiosa que acontece aqui muitas vezes, que é entrar uma senhora e dizer ah, queria lã de bebê, mas depois de explicar que não são os bebês que dão lã, são as ovelhas, normalmente o que eu faço é mostrar um fio meu, por exemplo, este fio que é 100% merino do Alentejo, que é um merino muito menos suave do que o merino australiano, Nova Zelândia, e que é um fio, deve ser daqueles que é mais rápido entre a ovelha e o novelo, é aquele que passa por menos passos. E então, perante uma cliente dessas, eu mostro-lhe este fio e depois mostro uma coisa com o bebê no rótulo, com um toque muito mais macio, mas que é um fio muitíssimo mais processado. E é muito interessante expor a pessoa às duas realidades e dizer, mas o que é que para si é uma lâmpada bebê? O que é que é mais importante? É ter um fio muito suave, mas que não faz ideia quantos químicos é que tem em cima. Tem um para poder ser lavado à máquina e tem outro para ficar branco, porque as ovelhas não são brancas, são vários tons de tal como nós, ou é um fio que não tem químicos nenhum em cima, que não lhe vai fazer alergias na pele, e as pessoas muitas vezes nunca pensaram nisso. Para pôr um bebê é o que é que nós queremos? É o mais macio e que tem a diferença de ser um bebê muito rosadinho no rótulo, ou é um produto mais natural, menos processado? Pronto, e o meu trabalho é impingir este às pessoas com mais ou menos sucesso. João, eu olho aqui em volta e eu só consigo imaginar mãos, porque tudo o que nós fizemos até agora, tudo o que me explicou e que me ensinou, há sempre o lado manual muito presente. Exatamente, a Ecolan preservou essa vertente manual, artesanal, para se distinguir desta invasão das grandes fábricas industriais em que o trabalho é feito em série. Nós não, nós pegamos desde o corte da peça que idealizamos, o molde, até à parte da costura, é tudo feito manualmente. Depois aqui montado, como está aqui a Dona Luísa a demonstrar ao vivo a montagem da peça, e portanto é a diferença da Ecolan. Temos aqui uma farinha das mãos de ouro, que é a Dona Luísa, a minha amiga. É verdade. E a Luísa é aqui de Manteigas. É de Manteigas, já trabalha na Ecolan há 20 e tal anos. Há 20 e tal anos. Então, faz-me logo pensar, esta empresa tem uma importância vital, enquanto máquina desta localidade, porque há muitas famílias que dependem direta e indiretamente, porque há filhos que se alimentam com o trabalho dos pais que trabalham aqui. Isto, uma empresa destas, desaparecer, seria uma moça. Sim, fazia moça, fazia moça. Uma moça, era um desastre. Era um pequeno desastre para a nossa economia local, porque no fundo são pequenas empresas que se vão estabelecendo cá, que é o nosso caso. E é muito importante, quando se fala desta questão de comprar português, eu quase que visualizo a quantidade de mãos e de pessoas que se alimentam desta compra feita em Portugal, deste produto que é português. Português, manual, artesanal. E hoje, os mais jovens têm uma sensibilidade redobrada nessa situação de comprar português. Ainda bem. Luísa, posso saltar para aí um bocadinho? Ah, vou, está bem. O que é que eu vou fazer? Vamos explicar aqui as pessoas. Então, nós estamos a montar um casaco e eu passava-lhe as mangas. Então, é assim, para se fazer uma peça, há a parte dos moldes que estão ali todos pendurados, que já alguém cortou manualmente, alguém os desenhou, alguém tirou medidas. Esses moldes, que são normalmente em papel, são depois desenhados no material que se vai fazer a peça, neste caso é um casaco. Basicamente, isto é como montar legos. E agora, eu vou costurar aqui esta parte, que é da manga. Eu, como adoro costurar, trago o meu kit, que é a minha mola de cabelo, que é para não ter calor aqui. Descalço o meu sapatito, porque eu preciso ter o meu pé a sentir o pedal. Pronto, então vamos cá. Levanta, já sei mexer nesta máquina. Vamos por aqui fora, está um centímetro ali. E agora... Isto são muitos anos a virar frangos. Neste caso, é muitos anos a casturar. Muito importante, ficar direitinho, porque senão depois as peças não batem direitinho as umas frangas. Vamos rematar, muito bem. Pronto. Pumba. Já está. E agora? Vou cozer outra, e outra, e outra, e só saio daqui quando estiver deste casaco a acabar. Muito bem, estou com a ver, estou com a ver. O luxo é o valor que nós damos. O luxo já foi a arte, já foi o trabalho, já foi a dedicação, já foi a criatividade. O luxo é um romantizar do trabalho que é imprimido nas coisas, do storytelling que está por trás. Mas era um verdadeiro storytelling. Hoje em dia, o luxo foi completamente subvertido e alterado. Portanto, hoje em dia nós podemos ter peças de roupa que são produzidas a preços que não são nada justos e ter uma margem tão grande porque a própria marca se senta numa ideia de marca de luxo. E o luxo parece que torna-se uma coisa meio etérea, não é? Uma coisa que ninguém sabe explicar exatamente o que é que é. João, obrigada por nos ensinar tanto, mas tanto, foi mais do que aquilo que eu estava e sinto que nós poderíamos ficar aqui horas e dias a conversar sobre histórias que aconteceram aqui e todas as histórias para as quais esta écolã teve um papel importantíssimo. O burel é um material que primeiro é utilizado da forma mais tradicional possível. Exatamente. Capotas. Nos trajes dos pastores e no mundo rural. Mantas. E de repente vocês decidem levar isto para um outro universo que é vamos lá dar um ar contemporâneo a isto, dar mais utilidades a isto, substituir materiais que não são tão bons para o mundo e fazer essas mesmas peças, mas com o burão. O burão. Aqui está um saco maravilhoso, o chapéuzinho de Lícia, este saco que me encanta. E que substituí os que são de origem do petróleo. E que acho que este é um papel também que a coleta tem de desempenhar. Não usem sacos plástico, usem sacos. De burel. E agora este calçado, do Lícia. É também feito com burel tanto no exterior como no interior, uma marca de marcas portuguesas e que têm tido um êxito. Isto dá uma sensação que quando se calça isto parece que dá um abraço no pezinho. Claro, adapta-se ao pé, todo o material que não é burel também é um material natural. Eu vi aqui outra peça que eu amei, que é isto. Quer dizer, o burel tem quantas mil funções. As vertentes de aquecimento, impremiabilidade, isolamento térmico, isolamento acústico, decorativo. E aqui está o exemplo. Já estou impremiável eu. João, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Ah não, falta aqui uma coisa. Eu já volto. Então, aqui estou eu. Dei-lhe um nome. Chama-se Aurora. João, obrigada. Bem-vindo, bem-vindo. Vou ficar aqui o resto da tarde a fazer festinhas à Aurora, a terminar o casaco e a conversar e a conhecer mais histórias da escola. Obrigada. Obrigado. Música Música